Aí eu fui demitido e comecei a botar aula no YouTube. E aí, o que aconteceu? As aulas começaram a bombar. Tipo, briófitas. Lembra de briófitas? Não? As briófitas? Lembro desse nome. As plantinhas, os mútuas. Não. Não, mitocôndrias. As mitocôndrias você lembra. Eu lembro do nome. Do nome você lembra. É, mas eu sempre fui péssima em biologia. Ah, é verdade. Lembra que eu já contei aqui? Eu passei de ano em biologia por honestidade. Eu já contei isso aqui. Imagina você. Naquela época, chegar no YouTube e ter um professor bacana. Pra você assistir as aulas que você tá vendo mal. Será? Talvez você gostasse hoje de biologia. Se tivesse aula com Jubilu, na internet, você ia falar, nossa, eu amo biologia. Olha, eu, assim, sempre foi a maior dificuldade. Eu não sou boa de exatas, mas eu consigo, pela lógica, chegar. Eu sou ruim de fórmula, mas pela lógica eu chego. Sim. Sou boa de lógica. Mas biologia, pra mim, sempre foi... Nossa. Não entrava. É muito nome, né? É. E não é minha área. É muito vocabulário. É zero minha área de interesse, de aptidão, de tudo. De tudo. Eu desmaio vendo sangue. Eu, assim, é zero comigo. Sabe, meu filho é assim? Meu filho lá de 5 anos, eu pensei que ele ia gostar de dinossauro. Ele não tá cagando. Você tava doido, né? É. Eu levo ele pra ver os bichos. Ele caga pra isso. Ele gosta de fio, essas coisas de engenharia. Eu falei, mas esse aqui não vai ser biólogo, é. Um beijo pra Maria Tereza. Maria Tereza, minha professora de biologia maravilhosa. Muito legal. Ela entendeu. Então, o que aconteceu muito rapidamente. Eu tava no magistério e a gente tinha as aulas de português, matemática, que tinha biologia e era período integral. Então, tinha muita aula de todas as disciplinas. E a dela, uma das aulas dela, era a última da sexta-feira. Então, muita gente matava. Porque era uma aula só, individual, na sexta. Não dava nem duas faltas. Não era nem dobradinha, sabe? E eu nunca faltei. E aí, quando chegou no final do ano, ela foi fazer, a gente ia fazer autoavaliação. De como a gente achava que tinha sido. E minhas notas eram péssimas em biologia. E eram mesmo. E aí, eu fiz a autoavaliação. Falei, olha, eu realmente não gosto. Não é pra mim. Eu não pretendo seguir carreira nisso. Não vou ser médica. Eu não vou ser nada da área. Sim, isso é jamais. Jamais. Aí. E aí, eu falei assim, mas... Vai ter um troço aí que começa a tremer e aí caiu. Não, e o que eu falei pra ela é, mas não foi por falta de vontade. Você pode olhar aí na tua caderneta. Eu não tenho uma falta de nota de disciplina. Eu nunca deixei de entregar um trabalho. Eu sou boazinha, professora. Eu queria. É que não é comigo. E aí, eu fiz um trabalho de final do ano. Ela me ajudou no sentido assim, olha, eu não posso te dar nota. Eu preciso que você faça a recuperação. Então, faz a recuperação e tal. Mas eu entendi. E ela entendeu que não era... A tua palavra. Eu falei, ó, não corre o risco de você me ver operando alguém doida. Não, não. Pode ficar tranquilo. Não vou passar essa... Fazendo teste de sangue na sala de aula. Não vou te dar essa culpa, não. Não vou pra área de... Nada biológico. Então, pode ficar... Mas olha só essas fotos, ó. O cara digita... Ó, a gente tá na sociedade do cansaço, sociedade do TikTok. Aí o cara tem lá os vídeos super dinâmicos, coloridos. Aí ele que chega na escola, a foto é isso aí, ó. Olha só. E dá uma depressão, uma tristeza. Nossa. Dá uma tristeza, né? Você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, hein? E a gente que tá acostumado com os 15 segundos de estímulo do TikTok... Eu já olhei aqui em segundo aqui, já falei assim. O gancho, o Hulk ali, né? O ganchinho de 3 segundos que tem que pegar atenção. Você sabe o que são as briófitas? Eu vou te contar em 5 segundos. Você joga um troço desse aí na foto, o moleque... O moleque morre, é. 8 informações sobre as briófitas. A sétima vai te surpreender. Isso, é. Isso é assim. Cara, eu odeio esse vídeo, sério. Eu odeio. Quer ver o cara que não bota o filme? Que fala, esse filme é maravilhoso, tal. Ele fala, o filme todo não dá o nome, né? Ah, é? Nossa, que raiva. Dá uma raiva. Eu saio do vídeo, eu não dou engajamento pro cara, assim. Mas, não, não dou. Aí eu vou no comentário, geralmente tem lá, né? Mas é isso aí, ó. O professor hoje tá competindo e ele não tem esse treinamento. Foi o que a gente falou de formação do professor. Então, o que que acontece? Não se atualiza, né? Ele não consegue. Tipo, é complicado. O cara, pra ter uma renda... Pra ele viver, sobreviver, ele tem que dar 40 aulas na semana. Ele não consegue se atualizar. Então, geralmente... E eu vou te falar. Sabe quando eu comecei a estudar muito biologia? Quando eu parei de dar aula presencial. Aí eu comecei a estudar. Porque, geralmente, o que eu fazia? Eu preparava uma aula uma vez e aquela aula seguia comigo vários anos. E tinha que revisitar todo ano pra ver se... Não, mas é a mesma aula. Eu não melhorava ela. Tipo, porque eu não tinha tempo pra estudar, pra ler. Ah, vou fazer uma aula de fotossíntese. Cara, quero estudar 10 horas de fotossíntese. Isso só começou quando eu fui pra internet. Comprar uma asa de fotossíntese. É isso, é. Não, tipo, pô, Iberê lá, né? Que constrói submarino, essas coisas. Você consegue, porque você tem tempo. Ele sendo professor, ele não teria manual do mundo. Não, você pode até fazer o manual do mundo na sala de aula. Mas o que acontece muitas vezes também é que tem professor, quando você começa a ser diferentão, que também te critica. Virar alvo? É, assim, ó. Não dá pra santificar professor também. Não dá aula, te critica. Tem professor que não quer mudar. Tem professor também que você fala, gente, vamos fazer. Eu, cara, não. Tô feliz assim. Não é todo mundo que... Ah, sou professor, eu quero... Nem todos querem fazer. Você bota um quadro digital pro cara usar, o cara não quer usar. Esse é um problema lá na prova, porque a gente põe lá... A gente não usa quadro de giz, é só quadro digital. Tecnologia, um monte de coisa. Mas o professor vem da sala de aula só do quadro, cara, pra convencer esse cara a interagir com a tecnologia, você gasta saliva, assim. A gente consegue, mas num sistema que tem milhares de professores, é difícil você conseguir fazer esse movimento. tchau. Obrigado.